Olá, estamos de volta em mais uma aula virtual do projeto Estuda em Casa Itabaianinha e hoje o nosso conteúdo é gênero textual, instrução, vamos vê-lo mais uma vez, tá certo? Mas antes, vamos aos nossos combinados? Então vamos lá! Para a aula de hoje você vai precisar do seu livro de português, programa alfabeto, vai precisar também de lápis e borracha. Livro de português, programa alfabeto, lápis e borracha. Vamos lá? Podemos começar? Eu disse que nós íamos rever o que mesmo? Isso, gênero textual, instrução, vamos ver um texto que se enquadra nesse gênero. E vocês lembram quais são as características desse gênero e onde nós podemos encontrá-lo? Não? Então vamos refrescar a memória olhando aqui no quadro. A finalidade dele é instruir, orientar sobre algo. Então, um exemplo típico de um texto desse. Eu quero fazer um bolo. Eu não sei. Eu corro lá, pego meu livro de receitas. Nele vai estar cheio de textos que se enquadram no gênero instrução. Porque ele vai estar me orientando como fazer aquele bolo. Vai ter o passo a passo, vai ter ingrediente, vai ter tudo ali. Então ele está me dando uma instrução. Está me orientando sobre algo. Mas em que mais locais eu posso encontrar esse tipo de texto? Você pode encontrar ele em regras de jogo. As regras de jogo são o tipo de gênero textual, instrução. Folhetos explicativos. Quando a gente está andando na rua, às vezes as pessoas entregam uns panfletinhos para a gente. E ali vai estar dando instrução sobre alguma coisa. Guias de cidade. Às vezes quando a gente viaja com alguma empresa de turismo, a gente recebe o guiazinho da cidade para onde a gente está indo. E ali vai estar todas as instruções dos pontos turísticos, os lugares que a gente deve visitar, os lugares mais bonitos da cidade. Vai estar tudo escrito ali. Instrução de prova. Geralmente quando a gente recebe a prova, principalmente a provinha de vocês do programa alfabeto. Lá na frente vai estar toda a explicaçãozinha de como você tem que fazer a prova. Na maioria das vezes a professora é quem lê essas instruções para vocês. A instrução fica com ela e ela lê para vocês a instrução de como a prova deve ser feita e de quanto tempo vocês terão para fazer essa prova. Olha que bacana. Agora que já refrescamos a memória de onde a gente pode encontrar esse gênero textual, a finalidade dele, que é instruir, orientar sobre algo, vamos ver um texto desse gênero? Então vamos lá. Pegue seu livro de português, programa alfabeto, abra ele na página 207. Isso, página 207. O título do texto que vai estar lá é lição 18. Estamos na lição 18. O título do texto é Faça a você mesmo o presente do papai. Olha que bacana. No dia dos pais, foi você que fez o presente do seu papai? Ou você foi lá e comprou um já pronto? Você sabia que você se fazendo, você vai estar seguindo instruções. E você comprando, quem fez aquele presente maravilhoso que você deu para o papai, também seguiu algumas instruções. Mas vamos ver o texto? Então vamos lá. Acompanha a de seu livro que eu vou ler o daqui. Peso de papel. Quem escreveu esse texto foi Ruth Rocha. O nome dela está aqui, logo abaixo do título do texto. Vou começar novamente. Faça você mesmo o presente do seu pai. Peso de papel. Procure no sítio ou no parque uma pedra. Mais ou menos do tamanho de sua mão. Com uma forma bem, uma forma bem bonita. Lave bem. Você pode até usar uma escova de dentes. Velha. Que depois possa jogar fora. Seque a pedra no sol. Agora pinte a pedra da forma que você achar bonita. Com tinta acrílica. Pinte primeiro a face de baixo. Deixe secar. E depois pinte a parte de cima. Faça esse presente com antecedência. Pois precisa de tempo para secar. Não se esqueça de lavar e guardar tudo o que você usou para que seu pai não tenha que guardar por você. Ó, que bacana. Qual era o título do texto mesmo? Isso. O título do texto era Faça você mesmo o presente do seu pai. Quem foi que escreveu esse texto? Rúthi Rocha. Rúthi Rocha. Muito bem. E qual era o presente que estava lá ensinando a fazer? Era o quê? Peso de pó. Então, um peso de papel. Muito bem. E ó, quem estava ensinando esse peso? Fazer esse peso. Diz que vocês tinham que procurar o quê primeiro? Uma pedra. Muito bem. Mas era uma pedra do tamanho de quê? Uma pedra do tamanho da palma da mão. Muito bem. Quando vocês encontrassem essa pedra mais ou menos do tamanho da palma da mão, teriam que fazer o quê? Lavar a pedra. Lavar muito bem. E ele orientou a lavar até com o quê? Com uma escova de dente. Mas era com a escova que a gente escova o dente? Não, né? Era com uma escova que a gente já não utilizasse mais. A gente não pode utilizar a escova que a gente escova o dente para fazer outras coisas, porque pode acumular bactéria. E aí, quando a gente coloca na boca, as bactérias vão parar toda lá na boca da gente e a gente vai ficar com a língua doente, o dente doente, a gengiva doente, ó. E aí não vai ser legal, né? Então, sempre que for precisar utilizar escova para alguma coisa, é sempre uma escova velha. Aquela que você não usa mais. E depois que limpasse ela bem direitinho, ele falou que tem que fazer o quê? Pintar. Mas era para pintar com tinta guache? Não, né? Era para pintar com tinta o quê? Acrílica. Muito bem. Com tinta acrílica. E por que vocês acham que deveria pintar essa pedra com tinta acrílica e não com tinta guache, que é muito mais fácil de ter em casa? Quem sabe? Quem pode ter uma ideia por que ele orientou a fazer assim? Isso, muito bem. Porque tinta guache, quando molha, ela sai, né? Ia acrílicar não, ia ficar com um brilho mais bonito e não ia sair se molhasse ou alguém pegasse. Parabéns, ó, você tá esperto. Depois que pintasse, ela disse que já podia dar o presente? Não, né? Por quê? Porque ele tinha que secar, né? Então, tinha que fazer com antecedência. Isso quer dizer que tinha que fazer com um tempinho antes para dar tempo dele secar. E só depois que ele secar, você dá de presente para o seu papai. Ó, que bacana. Prestaram atenção nas características do texto? Prestaram atenção em tudo que tinha nele? Ó, veio o título, aí depois lá vem indicando o que era que ia fazer. Era um peso de papel. Depois, ele falava que ia fazer mais o quê? Procurar uma pedra, não era isso? E depois, lavar a pedra, ó. São instruções que ele tá dando, ó. Instruções. Ele disse, vamos fazer o peso de papel. Era o nome que ele deu para aquele presente que ele tava fazendo. Era o nome do presente. Mas aí ele fez de quê? Fez de pedra. E aí ele mandou primeiro procurar a pedra. Essa foi a primeira instrução, ó. Procurar a pedra. Depois que procurou a pedra, qual foi a segunda instrução? Lavar a pedra. A terceira instrução foi o quê? Secar, não foi? Depois, pintar, deixar secar novamente, não foi isso? Para poder só depois presentear. Ó, ele deu o passo a passo de como você fazer a instrução. No texto também, os textos geralmente que são de cunho instrucional, ele geralmente traz as ilustrações do passo a passo. Olha aqui o nosso, ó. A pedra e ele mostrando como fazer para lavar a pedra. E logo abaixo, ele mostra os pautos da tinta e como ele estava pintando a pedra. Os gêneros textuais do tipo instrução geralmente trazem a ilustração do passo a passo do que se está fazendo. Bom, agora que refrescamos a nossa memória, lemos um texto desse gênero, vamos fazer um desafio? Então, vamos lá. Eu quero só ver quem vai fazer o desafio de hoje. Vocês abram o livro de vocês na página 216. Abriram na página 216? Então, vamos lá. Questão 27. Página 216, questão 27. Vamos lá. Você já brincou de pipa? Eu acho que já, né? Então, você sabia que tem gente que chama pipa de papagaio? Isso mesmo. De cada lugar, a pipa, ela recebe um nome diferente. Agora, observe os desenhos que nós temos aqui abaixo da questão. Eles mostram como fazer uma pipa. Só que você vai ter que escrever essas instruções que ele está mostrando aqui. Primeiro, ele mostrou os materiais. Então, você vai listar os materiais. Você vai colocar o título primeiro lá. O que é que você vai fazer? Pipa. Aí, depois você coloca materiais. Vai listar os nomes de cada material. Olha lá. Cola, papel, tesoura, palito e linha. Listei meus materiais. Vou observar o como foi o modo de fazer. Ou seja, o passo a passo. A instrução de como construir a pipa. Observei. Primeiro, ele fez o quê? Olha lá. Aí, eu vou escrever o que é que vai ter que fazer primeiro. Depois, eu tenho que fazer o quê? Olha lá. Está mostrando o que tem que fazer depois. E terceiro, qual o terceiro passo? Ele está colando o papel na armaçãozinha de madeira que ele fez. Qual foi o quinto passo? Ele cortou a sobra do papel. Passou cola novamente para dobrar as pontas. E a pipa finalmente estava pronta. Escreveu o passo a passo? Depois que você escreveu as instruções, separando por bloco materiais, e depois o modo de fazer, tem que construir a sua pipa. Construa a sua pipa e solte ela aí. Mas lembre, não pode soltar pipa em ruas com fiação elétrica. É muito perigoso, está certo? Então, vou esperar as fotos bacanas que vocês mandam, está certo? Beijos e até o nosso próximo encontro virtual. E aí E aí E aí